Música É isso ai mano, os fantásticos de volta ao canal FIFA Trade Channel, FIFA 22 na área Presta atenção pessoal, presta atenção Essas cartas aqui, time da seleção da semana Cartas da seleção da semana, em duas semanas, em até duas semanas Atenção em, em até duas semanas podem valorizar Como que a gente pode fazer um investimento adequado para não ter prejuízo caso elas não valorizem Qual é o investimento que nós podemos fazer Ai vocês podem testar 8.4, 8.5, 8.6, ai cartas com overall maior Nós vamos mostrar aqui as menores, as cartas mais fáceis de fazer, tá bom? Nem sempre você vai vencer lance, nem sempre Mas tem determinados momentos do dia que vocês conseguem vencer mais lances delas O que eu estou falando é que são cartas de 9.400, 9.500, 9.600 Porque no momento ela está vendendo aí 12.000 coins, 11.750 Então você não vai ter um prejuízo aí Se caso ela não valorizar, você vai descartar Eu sempre falo para pegar uma unidade de cada aqui Então ó, no mínimo aqui, ela está mais ou menos aqui ó 11.000, olha lá, tá vendo? 11.000 Eu sempre dou uma olhada aqui nos lances, ó Eu dou esses lances aqui Pode ser que no horário que nós estamos fazendo aqui É... Cubram os nossos lances aqui Tranquilo, eu dou até uns 9.800, 9.700 aqui Beleza? E a gente vai passando aqui ó 10, vou deixar, tá ó Esse aqui legal, vou dar aqui uns 9.500 Né? Vamos ver aqui ó E é isso, tá? Sempre pego uma unidade de cada Se cair aqui, pessoal, 9.800, eu snipe, tá? E guardo também Esse é o que mais dá para vencer, ó Olha lá, estão tirando aqui Eu vou tentar dar uns 9.800 nele E vou tentar dar aqui uns 9.400, 9.500 nesse aqui Vamos tentar vencer Alguns você não vai conseguir Outros você vai conseguir Se você não conseguir lance, tente snipe, tá pessoal? Agora, sempre nessa pequena faixa de preço Por quê? Tá? Para você não ter prejuízo Caso não valorize Você consegue ter um descarte legal Ela num descarte com Excel Venda rápida é 9.200 e pouco Então se você pegar por 9.300 Está perfeito Você vai ter um mínimo prejuízo Mas o nosso raciocínio aqui É para que você não tenha prejuízo E sim lucro E se valorizar como o nosso estudo Nosso prognóstico tem sido favorável Em até duas semanas Guardem isso, guardem isso, tá bom? Aí você vai descartar E vai vender facilmente Pode ser que uma carta de 9.400 Bata mais que 18.000 coins, tá? Mais 18.000 coins Mas cautela sempre Já chegou a bater 30.000 coins Eu já vi Beleza? Então, estudo meu Entre 18.000 a 30.000 coins aqui Vamos ficar de olho Beleza? É isso Vamos ver se a gente conseguiu vencer pelo menos algumas aqui Vamos lá Se eu vencer pelo menos uma Neste momento Passei 10 aqui 10 não Quase 20 aqui Se eu vencer pelo menos uma Uma unidade de casa já está perfeito Ah, não Consegui até mais 9.600 Outras já A gente pode descartar Então, algumas estão tirando Mas olha 9.600 Beleza? 9.300 Está perfeito E 9.500 Beleza, pessoal Fantástico O que eu faço? Eu guardo uma Como eu peguei duas aqui Guardo uma unidade No clube E a outra eu lanço 18.000 Por quê? Entre 16 e 18 Por quê? Às vezes eu não estou acompanhando o mercado E naquele determinado dia Naquele determinado momento A tarde Valorizou Né? Por algum motivo Aí Então Ela já vai vender Numa atualização nossa Ela vai vender E aí vai acender o alerta De que nós temos As outras cartas no clube Nós vamos pegar e vamos vender Vamos identificar quanto que está Opa, está 25 Beleza Vendeu uma 18 Vamos vender as outras mais caro Legal? É isso que eu falo Dá para fazer Aqui eu poderia ter dado um lance E tal 9.600 E tal 9.700 Opa, já tiraram lá Vamos ver aqui se já tiraram todas Ó, 9.700 Deixa eu ver aqui Ó, poderia dar uns 9.700 Tá, 9.800 Tá, 9.800 aqui Já tiraram aí Quase 10 Eu não dou Tá 9.500 Beleza 9.700 9.700 aqui Beleza Algumas a gente vai conseguir vencer Outras nem É... Sempre Tá E aí o que eu faço Venci lá 9 e pouco Já lanço aqui Para a gente buscar Uma venda Vendeu? Aí eu já vou no clube Devo ter lá umas 40 cartas Uma unidade cada Seleção na semana Cada uma Seleção na semana Peguei e já vou lançando Pessoal Seleção na semana Em 2... Em 2 semanas Meu estudo Diz que vai valorizar Vamos ficar de olho? Vamos ficar de olho Se vocês quiserem apostar Nisso daí também Eu acho que vale muito a pena Desde que vocês façam Certinho Tá, pessoal? Venci mais um ali, ó Tudo abaixo de 10.000 Porque 12 A gente consegue vender 11.750 A gente tá no lucro De qualquer forma Mas nunca no prejuízo Agora, se vocês quiserem pegar 10 10.500 Já é com vocês Não é comigo Beleza? Eu tô pegando no seguro aqui Legal É uma ideia Dá pra fazer Beleza? Se vocês tiverem coins Obviamente Se não tiver Partamos pra outras dicas Aqui Então acompanhem no canal Que sempre tem dicas aqui Como você vai fazer? Inscreva-se Clique aqui embaixo Inscrever-se Deixa seu joinha Seu gostei Dedinho pra cima Pra mostrar pra plataforma Pra YouTube Que você gosta Do nosso conteúdo aqui Legal? Aquele abraço Show de bola E tchau Opa! Valeu! Obrigado por assistir o vídeo até aqui Pessoal Tá aparecendo aqui Do ladinho Isso Aqui do lado Olha que bonito Mais dois vídeos pra vocês Espero que vocês possam clicar E assistir também Que são trade Trade, trade, trade Vamos lá Vamos lucrar nesse YouTube Até o próximo vídeo Tchau, tchau!